Boa noite família linda, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje mais uma vez estamos aqui para gravar esse vídeo, primeiramente agradecendo a sua senhora. Obrigada meu Deus por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo e agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos, estou muito feliz com tudo meus amores. Então pessoal, hoje a gente vai fazer um pudim de banana. Vocês já comeram meus amores pudim de banana. Quando sua banana estiver dessa forma bem madurinha, que você achar que vai para o mato, não jogue mais essa banana madurinha no mato, porque tem gente que não gosta de comer banana muito madura, né? Dá para fazer um delicioso pudim, isso mesmo. A gente vai fazer com pudim. Essa banana aqui ela é assim meio grande, né? Como vocês estão vendo. Aí vão perguntar assim, já pode ser só dar certo em qual banana? Gente, pode ser qualquer que você tiver aí, tá? Essa que eu estou usando, também tem gente que pergunta que banana é essa? Gente, essa banana aqui é conhecida como a prata. Banana prata. Deixa eu colocar essa aqui, tá? Aí nós vamos precisar de três bananas. Olha, elas ainda estão firmezinhos. Três bananas. A gente vai precisar de quatro ovos. Três colheres de maisena. Uma caixa de leite condensado. E se vocês... Aqui é opcional, tá? Tem gente que gosta e tem gente que não gosta. A gente coloca um pouquinho de baunilha para tirar o gosto mais do ovo. Então, bora lá fazer essa delícia de pudim de banana. Meus amores. Pessoal, vocês vão precisar também de 750ml de leite. Leite natural. Não é leite quente, é leite natural, tá? O meu era em pó e eu liquidifiquei aí e tá aqui. O leite. Gente, a primeira coisa, desculpa aí, a primeira de todas que você tem que fazer é a calda, tá pessoal? Eu não fiz o passo a passo da calda, porque é muito fácil. Você vai pegar uma xícara de açúcar, vai colocar numa forma, vai deixar o fogo baixo e aquela açúcar vai se desmanchando, desmanchando. Quando ela desmanchar toda, você mexe, 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 vira aquele caramelo. Quando o caramelo estiver no ponto, aí você vai pegar uma colher e vai... E vai colocando, passando na sua forma toda, ó. Tipo untando ela toda. Então, o primeiro passo é sempre quando você vai fazer um pudim, é o quê? Pela calda. Então, a calda já tá aqui, ó. Chega a tá trincando. Então, bora lá pro segundo passo aí que nós vim pra cá. Então, aí tem 750ml de leite. Aqui tem os 4 ovos. A gente vai liquidificar, gente, isso tudo. Vai colocar as 3 bananas. Eu cortei elas em pedaços, dessa forma que vocês estão vendo, ó. A gente vai colocar as 3 colheres de maisena. Vai colocar uma caixa de leite condensado da preferência de vocês. Não vai açúcar, tá, pessoal? Porque o leite condensado já é doce demais. Tirar aqui o excesso, porque não pode estragar nada, porque o ingrediente é tão caro. Principalmente o leite condensado. O leite condensado deve ir bem amarelo. E aí vocês colocam as gotas de valneira. Eu vou colocar... Só isso de valneira. Eu não tenho aquele negocinho de conta-gotas, não, gente. E agora a gente vai liquidificar e já já a gente volta. Então, pessoal, a gente termina de liquidificar. Aqui tá a forma já com caramelo, com calda. E a gente agora vai fazer isso. Gente, minha forma tá pequena. Vou ter que fazer outra. Ah, vai dar. Foi muito. Eu vou ter que fazer em outra. Mas essa aqui vai pro forno e esse aqui eu vou colocar em outra. Eu vou fazer outro caramelo e vou colocar essa metade. Aí quando vocês vejam, vai ser dois, tá? Porque vocês viram, gente. Ele rende bastante por causa da banana. Acho que dá o volume, não sei. Então, eu vou colocar esse pra... Aqui, ó. Nessa forma maior, tá? Dessa forma, gente, vocês colocam o vinagre, o limão, umas gotinhas, porque senão vai ficar preta. Vai ficar ruim pra na hora de lavar. Ó, a gente vai colocar aqui. Pronto, coloquei. Eu vou levar pro forno, meus amores. E quando ele estiver pronto, a gente volta para mostrar como ficou essa delícia de pudim de banana. Então, até já. Então, pessoal. Depois de um tempo no forno, nosso pudim tá assim, pessoal. Eu não coloquei na geladeira ainda, tá? Ele tá dessa forma. É só esperar ele esfriar. Agora a gente vai desenformar. Como vocês viram, deram dois. Então, bora lá. Um, dois, três e... Você faz isso, ó. Ah, você pega a faquinha, gente. E coloca assim, ó. Você vai deslizando a faquinha nele pra ele... Pra ele saltando, tá? É que eu esqueci de mostrar. Eu já tinha feito isso nele. Ele ficou um pouquinho... Olha, gente. A delícia aqui ficou... Gente, isso tá muito cheiroso. Tá cheirando o quê, Sarinha, isso aqui? Esse cheirinho te lembra o quê, Sarinha? Pessoal, a Sarinha não tava gravando comigo. Ela chegou... Banilha. Só banilha. Olha, meus amores, como fica lindo. Maravilhosamente. Olha. Gostei muito, Sarinha. Isso é um pudim. Sarinha que não tá sacando. De banana, Sarinha. Tá com cheirinho de coca de banana, não? Pronto? Sim. Então, pessoal. Agora a gente vai desenformar o outro. Vocês viram que essa receita rende bastante. Até eu me surpreendi. Porque sempre quando eu faço o pudim, eu faço aquela medida lá. Mas eu nunca tinha usado aquele tubo de leite. Então esse aqui, gente. Eu vou pedir uma faquinha. Olha, ele tá assim. Mostra, Sarinha. Ele tá assim. Aí eu peguei a faquinha. Pra desenformar, você passa a faquinha em volta. Tanto assim, ó. Como aqui no meio. Agora a gente vai desenformar. É um, é dois e... Então, pessoal. Aí você bate assim, ó. Como eu falei, ele ainda tá morninho. Mas o certo é você colocar pra gelar. Como eu tava muito ansiosa pra ver, gente. Olha. Ele ficou mais lindo ainda. Ele foi o primeiro que a gente fez. Esse outro foi o segundo, tá? Então ficou dessa maneira, gente. Olha a lindeza que isso tá, meus amores. A cauda que eu fiz, gente. Ela fica assim, uma cauda muito bonita que vocês estão vendo. Agora a gente vai cortar um pedaço. Pra vocês verem a consistência. Então, pessoal. A gente vai agora partir pra vocês verem a consistência que ele ficou. Já tirou, né, Sérgio? Sim. Então, bora lá. Gente, tá muito macio, gente. Na hora que a pessoa coloca a faca, olha. Olha a leveza disso, meus amores. Vou pegar bem aqui com a espada vazia. Então, pessoal. Tirei aqui, ó. Ele tá bem firmezinho. Como vocês estão vendo. Aí, se você quiser colocar, ó. Uma caldinha por cima. Faça, meus amores. Esse final de semana que tá chegando. Maravilhosamente. Ele ficou bem consistente, ó. Como vocês estão vendo, esse pudim. Eu gostei muito de fazer ele, gente, ó. Depois de meia hora de forno. Olha como tá. Agora eu vou experimentar. Estou experimentando. Agora é minha vez. Gente, eu vou experimentar aqui um pedacinho. Ó. É um, é dois e... Hummm. Gente, está uma delícia. Muito bom mesmo. O sabor de banana. Você que gosta de banana, vai gostar dessa delícia de pudim. Ele fica super firminho. Como vocês estão vendo. E eu queria pedir o quê, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like. Se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. Ativar o sininho pra receber as notificações. Compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais. E deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, meus amores. Muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. E antes vai ficando esse vídeo. Se eu vim colocar a paz, o amônio em todos os caras são... Beijo. Até o nosso próximo vídeo. E tchau. Tchau. Tchau.